Ao longo de anos, você cria uma reputação. A reputação não é uma coisa que você construa em semanas nem em meses. Se for negativa, sim, não precisa tempo algum. Você faz uma besteira, fez a segunda, acabou. A sua reputação está quase que inevitavelmente manchada. Mas para que construa uma reputação positiva, você precisa praticar o bem e agir corretamente, seguidamente, repetidamente, ao longo de anos. E aí as pessoas se convencem. Olha, aquele cara ali é bom mesmo, viu? Eu até no início duvidei um pouco, mas ao longo dos anos houve uma consistência. Então, de fato, aquele profissional é bom ou, de fato, aquela pessoa tem boa índole, mas isso leva tempo. E se, por um lado, leva tempo para construir, leva instantes para destruir. E, por falar em reputação, também tem uma outra coisa que nós precisamos, a qual nós precisamos dar muita, muita atenção, está ligada com esse primeiro assunto, que é o trabalho que nós fazemos pelas boas relações humanas. Nós falamos isso o tempo todo, está nos livros. Mas, eu não queria que fosse como um pregador ao púlpito, dizendo à guisa de sermão o que as pessoas têm que fazer ou o que elas não têm que fazer, porque entra por aqui e sai por outro orifício qualquer. Então, é preciso que a gente escute, reflita, medite, incorpore e exercite. Porque é muito bom na hora que você me ouve contar casos e exemplos e tal, e você diz que bonito, como nós somos civilizados, não é mesmo? Mas, aí, acontece com você uma coisa. E, na hora que acontece, aquela civilidade toda desaparece. Está bom, não é com você, mas com algumas pessoas. Mas, é preciso, de qualquer forma, ficar atentos, porque uma coisa é inteligência racional, outra coisa é inteligência emocional. Felizmente, alguém levantou essa lebre, porque, desde menino, sempre achei interessante, achei curioso, que gênios como Einstein pudessem ter um emocional absolutamente imaturo, igual a todo mundo, acreditando em coisas que um cientista, um físico, francamente, não poderia acreditar naquelas coisas com tal candura. E, um dia, alguém levantou essa lebre. Existe uma outra inteligência, que é a emoção. E, de fato, nós, desde que entramos para o colégio, naquela instituição fracassada, nós só aprendemos a trabalhar o intelecto. Nos ensinaram a fazer contas. Ensinaram-nos a memorizar, a decorar capitais de países, fórmulas de química. Droga, quase tudo o que eu aprendi nos bancos escolares não me serviu para nada. A seu favor, nós podemos citar a frase de um educador que diz que, quando nós nos esquecemos de tudo o que aprendemos na escola, o que resta se chama cultura. Está bem, está bem. Talvez nós tenhamos aprendido a pôr a massa cinzenta para funcionar. Talvez nós tenhamos aprendido a ler livros. Tenhamos adquirido o hábito de ler e outras coisas boas. Mas, quanto tempo perdido, quantas matérias inúteis.